A vista ou parcelado, pro dia a dia ou momento especial, pra você ou pra sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão pra você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. O orçamento da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, de 90 milhões de reais, caiu para 70 nesse ano, para as 24 unidades. Com os investimentos reduzidos, o problema aumenta, já que não há contratação de professores. Na unidade de Santana do Livramento, essa é uma das grandes demandas. Nós temos hoje 12 professores e nós necessitaríamos de pelo menos mais 14 professores. Eu acredito que a criação dessa Frente Parlamentar, ela demonstra uma percepção da importância que a Universidade tem pra região. Alunos, professores da UERGS e representantes de outras instituições de ensino de Santana do Livramento, participaram da reunião com a Frente Parlamentar, que conta com 10 vereadores. A ideia é apoiar as ações que a Universidade realizar. O objetivo dessa frente é o fortalecimento da instituição. Ela tem uma importância muito grande para o município de Santana do Livramento. Então nós temos que lutar para mantê-la, não só aqui em Livramento, mas também mantê-la nas suas 24 unidades no estado do Rio Grande do Sul. Para os estudantes da UERGS, as pesquisas e práticas agrícolas poderão ser prejudicadas por causa da falta de recursos. A FEPAGRO nos cedeu uma área de 28 hectares, só que ela não tem nada. Não tem prédios, não tem cerca, não tem nada. Se a gente não tiver recurso para fazer cercas, para fazer um prédio, para ter aulas lá, laboratórios, enfim, tudo mais, uma infraestrutura completa. Então não tem como a gente fazer um trabalho direito lá. A unidade de Santana do Livramento conta com três cursos e mais de 200 estudantes. Ever Diesel, retificadora de motores e bombas injetoras. Agora com a balanceadora digital para virabrequim e cardã. Garantia e qualidade na medida certa. Venha conhecer nossos serviços. Busca e entrega sem custo adicional. Na João Goulart 1550, em Livramento. Agora com o transporte. Secação com o transporte. Balão Voz. Legenda Adriana Zanotto